Saber como é que tá a recuperação, o torcedor rubro-negro. Sempre pergunta, e o Pedro? Como é que o Pedro tá? E quando saiu que você ia vir pro jogo ontem, passando ali na imagem do embarque. Pedro vai jogar, Pedro vai jogar. Queria que você falasse, torcedor rubro-negro, como é que tá essa recuperação. O que você tá pensando sobre? Ah, quero agradecer, né, todo o carinho do torcedor, como sempre. Claro que foi difícil ali a lesão, mas eu continuo crendo que Deus tenha um plano maravilhoso pra cada um de nós. E graças a Deus a recuperação tá sendo incrível, tá sendo muito boa. Espero que siga assim durante todo esse processo. É um processo longo ali, demorado, mas que a gente tem que melhorar ali cada dia, cada semana. E graças a Deus tá tudo ocorrendo muito bem. E agradecer a quem tem cuidado de mim ali na parte médica, fisioterapeutas também, né, do Flamengo. Então eu fico feliz por estar progredindo bem. Confiando também que vou voltar mais forte pra, se Deus quiser, conquistar mais títulos, mais grandes coisas com a camisa do Flamengo. E espero poder continuar evoluindo a cada semana, a cada passo. Seu companheiro, que não vai ficar no Flamengo. Eu também, meu amigo. Quanto tempo? Não, a gente não estipula, né, como eu falei. É no dia a dia, semana a semana ali. É claro que a gente sabe que não é uma lesão que se recupera muito rápido. Mas espero voltar aí o mais breve possível e bem também. Mas como eu falei, eu creio que Deus tem um plano perfeito e espero poder continuar melhorando a camisa do Flamengo. Wesley, queria que você falasse um pouco desse seu ano. Você veio de um jogador que o torcedor queria que fosse embora, quando apareceu uma proposta. Havia vende, vende, vende e termina campeão. E como um dos principais jogadores na trajetória do Flamengo. Queria que você falasse um pouco sobre isso, também sobre a sua evolução. Cara, não é sobre a minha história. Sobre a história de todos os jogadores que passam por essa má fase, vamos botar assim. E tem que saber lidar com isso, cara. Tem que saber lidar. Foi o que eu falei também, falo em várias entrevistas. Todo jogador tem essa má fase. Todo o torcedor cobra, porque sabe o potencial de cada jogador. E acho que esse ano, pra mim, foi um ano que... Muito aprendizado. Que se vir uma má fase de novo, que é normal e pode vir, eu tenho que saber lidar, tenho que botar o pézinho no chão, tenho que escutar. Tenho que trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar. Pra no final colher o fruto do trabalho todo. E que hoje tá aí o resultado, que é a Copa do Brasil. Que era um sonho meu de criança. Ser campeão no Flamengo e ser no titular. Agora, queria que você falasse sobre a situação do Gabigol. Ele anunciou que não permanece no Flamengo. Pegou todo mundo de surpresa. O Bruno falou, pô, tô sabendo agora por vocês também. Queria saber, assim, como é que vocês recebem essa notícia após um título importante? É, eu vou te falar. Surpreso, porque ninguém sabia. Mas a carreira dele, então... Sucesso na carreira dele, sucesso no novo time. Vou torcer por ele, que é um cara que... Como eu falei, tem que respeitar que ele já deu duas Libertadores também. E a Copa do Brasil também ajudou. E... Todo o sucesso do mundo pra ele. E vambora, vamos trabalhar. É isso. Mas, né, pelo que você vem jogando, a Seleção Brasileira já se torna uma realidade pra você? Cara... Boa pergunta. É o sonho de todo jogador, meu. Acho que o auge é bater na Seleção Brasileira. É um sonho que eu quero muito. Tô trabalhando pra isso. E espero logo, logo estar lá pra ajudar esse país que, como eu falei, é o sonho de todo jogador. É o auge. Pra mim, é o auge de chegar na Seleção Brasileira. Mas também quero agradecer a toda nação. Aqueles que ficaram no Rio, aqueles que estavam assistindo de casa, toda a parte do Brasil, toda a parte do mundo, aqueles que vieram até aqui também. Acho que ele nos ajudou muito. E agradecer também a todo o grupo, porque chegar... Vamos falar de outro país, de uma realidade diferente que eu já estava vivendo há muito tempo. E ser abraçado por esse grupo, eu só tenho a agradecer a todos. Fala daquele lance ali. Você tem a chance de fazer o gol ali. O Ebson fez uma defesaça. Poderia ter a vantagem do Flamengo, poderia ter saído antes. Pois é, infelizmente não saiu aquele gol ali. O goleiro dele está de parabéns, porque não foi só aquela bola que ele defendeu. Mas o mais importante de tudo é a vitória, o mais importante é esse título. Fala um pouco do trabalho do Felipe Luiz pra gente. Como é que está sendo essa experiência dele como novo treinador? E como que você tem ajudado ele no dia a dia, como jogador experiente que você é? É, Felipe eu sempre fui fã, principalmente da pessoa que ele é. Desde quando a gente se encontrava na seleção brasileira, ele me ajudou muito como jogador. E agora está me ajudando muito como treinador. Um treinador que todo o grupo abraçou. É um treinador que conhece a história do clube, conhece como a torcida gosta que joga. E enfim, deu aí um primeiro passe muito grande. Sou muito feliz por esse título, não só pra mim, mas também pra ele. E não tem segredo, acho que quando a gente se ajuda, as coisas boas saem. Felipe, o... Alexandre, o fato do Felipe ter sido lateral esquerda, acaba que ele pega mais no pé dos laterais. Essa questão de movimentação, de corta pra dentro, de corta pra trás. Você tinha uma característica na Europa que jogava mais recuado. Você fez o gol, que classificou o Flamengo pra final contra o Corinthians no Maracanã. É ele que tem que dar desses toques pra você ir mais avançar, pra você avançar mais? Como é que tá isso assim? Ele pega mais no pé dos laterais? Não, acho que ele pega no pé de todos. E faz bem. A questão de eu e o Felipe ter jogado muito tempo na Europa, a gente tem o mesmo pensamento. Seja questão defensiva, seja na questão de criação também. Então a gente fala a mesma língua nessa questão de lateral esquerda. Obrigado. Será que vai puxar? Mostra pra gente aí, Fábio Silva. Só pra você que os jogadores estão ganhando aí. É um jogo muito difícil aí. Fala um pouquinho desse título. Essa vitória, essa trajetória do Flamengo na Copa do Brasil. É, jogo na casa dos caras. A gente já esperava que os caras iam vir pra cima. Mas a gente tava preparado também. A gente falou que a gente não ia entrar pra defender em nenhum minuto e explorar... As falhas, né? Os detalhes que o jogo ia entregar. E a gente poderia ter feito o gol muito antes e ter defendido a partida. Mas são coisas do jogo. A gente não quer perder gol. Eles também não querem levar. Acredito que o goleiro deles fez uma grande partida. Ele evitou ali muitos gols. Mas a gente mereceu, acho, pelas duas partidas. O jogo consistente, defensivamente, ofensivamente. A gente mereceu esse título. E depois do primeiro jogo, né? Foi uma vantagem muito boa. O Flamengo fez uma partida. Muita gente falando que hoje o Atlético não ia virar, não ia fazer. Só que esse time só levou dois gols na Copa do Brasil inteiro, né? Gol louco. Aí, tá vendo? A defesa vem demais. É o que eles têm que entregar, né? Que eles acreditam que eles vão virar. E a gente tem que fazer o nosso papel. É muito mais... Eles exportam isso mais pra fora, pro torcedor deles. Porque dentro de campo é diferente. É 11 contra 11, torcida não entra. A gente fez um grande jogo. A gente tava mentalmente muito preparado, cara. E foi importante. Foi importante nos últimos dias de trabalho. A gente conseguiu treinar também a linha de cinco ali. E foi importante. Léo, um amigo seu, né? Anunciou que tá saindo do Flamengo. O Gabigol falou agora que tava saindo. Tá vindo pro... Falou. Ninguém sabia. Ou seja, é o quinto jogador que passa aqui. Ele falou, ele anunciou. Ele anunciou que tá saindo, tá vindo pro Cruzeiro. Não foi ele que falou que tá vindo pro Cruzeiro. Saiu uma notícia dizendo que ele tá vindo pro Cruzeiro. Eu queria que você falasse, assim, tanto de falta que o Gabigol vai fazer pra você, como amigo. Sempre via vocês juntos. E quanto de falta que ele vai fazer como jogador pro Flamengo? É até difícil falar o quanto ele vai fazer falta pro Flamengo. É um jogador, se eu não me engano, um dos mais importantes da história do Flamengo. Jogador super decisivo. Então, vinha fazendo um ano de excelência, como ele vinha fazendo nos outros anos. Mas a gente viu o poder de decisão dele na final. Primeiro jogo. Praticamente decidiu o jogo. E, com certeza, vai fazer muita falta. Vamos conversar lá agora e ver o que vem pela frente. Não sei se ele vai pro Cruzeiro também. Mas, com certeza, é um jogador que faz falta. Manel, em relação ao Felipe Luiz, como é que é pra você? Fabrício, a importância de vencer o primeiro título dentro da arena. Você sabe da rivalidade que existe entre o Atlético Mineiro e o Flamengo. Você, que é um jogador que fez base no Cruzeiro. Qual é a importância? Tem essa rivalidade regional e também rivalidade nacional, que é Flamengo e Atlético? Acho que, sem dúvida nenhuma, independente de ser o primeiro título da arena, a MRV é um título importante pra gente. Dentro do que se passamos dentro da temporada, pelo elenco que foi montado, pela expectativa que foi criada. Acaba que tivemos muitas lesões sérias, umas lesões que demandam muito tempo de recuperação e a gente perde jogadores importantes durante a temporada. Então, sem dúvida nenhuma, acho que isso fez com que a nossa temporada fosse um pouco abaixo e aí chega jogadores importantes que conseguem entregar resultado. Então, que sirva de lição e aprendizado também o ano que nós tivemos, com esse título importante, que não é fácil. A caminhada é longa, são equipes qualificadas e que, acima de tudo, vão competir de gol para gol com o Flamengo, ou até mais, se está jogando contra o Flamengo. Bom, Fabrício, o Guilherme falou de Cruzeiro, né? E o Gabriel Barbosa anunciou a saída dele e a notícia que está sendo veiculada é que ele acertou com o Cruzeiro para a próxima temporada, né? Quanto que o Flamengo perde com a saída desse jogador, um jogador letal, que mais uma vez ajudou vocês aí na temporada e nessa final de Copa do Brasil? Não, sem dúvida nenhuma. O Gabi é um jogador extremamente importante, decisivo. Um cara que, querendo ou não, é querido por todos nós. O Gabi tem seu jeito, mas sabendo lidar com ele, é um cara extremamente maneiro, gente boa, gente fina. E ele, em finais, é extremamente letal. Então, a única coisa que eu peço é que as pessoas respeitem o Gabriel e que ele seja feliz aonde ele for. Pela pessoa que ele é e que se ele vier para o Cruzeiro, é um clube que eu fui revelado, que eu fui criado e tem um enorme carinho e respeito. Eu tenho certeza que eles vão receber ele muito bem. Belo Horizonte vai receber o Gabriel muito bem se realmente vier e que ele seja feliz, cara, porque é um moleque do bem. É um título que ele tem grande parte para a gente. Faz dois gols extremamente letal e que seja feliz, Gabi. É o que ele merece. Valeu! E como é que vai ser o outro? Davi, é um jogador que tem uma situação semelhante à sua, contrato terminando no final do ano. Acabou de anunciar que não fica no Flamengo e logo depois se é uma notícia que está indo para o Cruzeiro. Queria saber, assim, como é que está a questão do seu futuro? E como é que chegou... É o dia de amanhã, o futuro Deus pertence, pai. E como é que chegou para você essa situação do Gabigol? Não sei, estou sabendo agora. Deixa eu digerir primeiro, depois eu falo contigo. Mais um título, Davi, agora com a camisa do Flamengo. Segunda Copa do Brasil, terceiro título de esfera importante. Queria que você falasse um pouco também desse momento da sua carreira. É gratificante. Acho que a gente trabalha para isso, principalmente quando você representa grandes clubes na carreira e o Flamengo ainda é diferente. A gente sabia que ia ser muito difícil. A gente soube ter muita maturidade para enfrentar um galo que está fazendo uma excelente temporada, não é à toa que vai disputar a final da Libertadores. E a gente fica feliz, feliz por tudo que aconteceu, da maneira que aconteceu, porque não é fácil nunca em uma final de dois jogos, você ganhar os dois jogos. Davi, como é que você tem treinado pelo Felipe Luiz? Peraí, derrubo. Você tem treinado pelo Felipe Luiz, companheiro de seleção, companheiro de Flamengo, como é que está sendo essa experiência? O Felipe é um cara que eu tenho uma grande amizade, um grande jogador, um grande treinador, muito esclarecido em todos os aspectos, então fica fácil trabalhar com ele. E o que você tem que tratar da situação adversa de hoje, de extracampo, torcida? Na situação adversa, principalmente nos momentos finais do jogo, bombas lançadas... Não, é difícil, é difícil, porque a gente vai entrar num ponto muito mais profundo do nosso país, que é a educação. A educação é falha em inúmeros aspectos, desde o início. Esse já é o fim, já não é o início, isso aí já é o fim de muitas das pessoas que cresceram sem esse apoio, sem essa direção, é que depois só se torna notável quando o grau de emoção é muito maior. Então, vai sempre acontecer, infelizmente, porque são lacunas grandes do nosso país, mas a gente tem que estar ali dentro como parte do entretenimento, a gente deve ter mais lucidez, mais calma e nos podar muitas das vezes de algumas atitudes para que isso não possa inflamar e ser ainda pior. Ayrton, o Wesley passou aqui agora e foi perguntado sobre o Gabigol, que anunciou que vai sair do Flamengo e que nenhum jogador desse, nenhum de vocês, sabiam. Eu queria saber como é que vocês receberam essa notícia. Cara, eu fiquei sabendo, né, então, antes do jogo, mas é um cara que, sem palavras, é um cara que tem um poder de uma decisão muito, muito raro. Em todas as finais que ele jogou, ele sempre fez gol. É um cara que é ídola, vai nos fazer muita falta, mas espero que ele seja feliz e é isso. Matheus Cunha, falar com você, porque até a semifinal, você era o goleiro dessa competição, teve jogos difíceis contra o Palmeiras, por exemplo, segurar um Palmeiras dentro do Allianz Parque. Queria que você falasse um pouco, assim, desse momento, chegar no final, bater campeão, o que isso representa para você? É uma... Representa muita coisa, né. Ano passado, com a nossa segunda colocação, me doeu bastante e eu queria esse título novamente para poder mostrar mais o meu trabalho, o meu valor dentro do clube e graças a Deus conquistamos esse título. Agora vamos pensar no futuro, o que vai acontecer, não sei o dia de amanhã e ver o que vai acontecer com a minha vida, com o Flamengo e se Deus quiser, vai acontecer coisas boas. Foi um ano proveitoso, um ano de aprendizado para a tua carreira? Foi, foi sim, foi um ano proveitoso, onde eu me dediquei bastante no que eu tinha que melhorar e evoluir a cada dia. Creio que eu consegui evoluir bastante nesse ano e dar sequência para o ano que vem. Alcaraz, primeiro título com o Flamengo e uma lamentação aquele gol que não entrou quarta-feira. Queria que você falasse da emoção de chegou agora e já é campeão com o Flamengo. Queria que você falasse. Posso falar espanhol? Obrigado. 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 Obrigado por o primeiro trofeo aqui no Flamengo. Um pouco triste também por o gol que me anularam, mas agora meus companheiros me dão uma alegria. Então, muito feliz. Muito feliz por Gonza também que fez o gol hoje. Sei a classe de companheira e a classe de pessoa que é. Então, me pone muito feliz por ele, por a gente que veio e por nós, obviamente. Queria que você falasse agora sobre a enxada do Flamengo. O que você pensa? Você que estava em Europa e é bem diferente. Como é? Não, a enxada do Flamengo é muito bem, uma torcida muito linda. Muito feliz por o viaje longo que fizeram e que vim para nos alentar. Então, muito feliz por eles e espero que eles estem também contentos como estamos nós. Obrigado. Obrigado.